Obrigada a todo mundo que veio para participar desse debate. Estou bastante contente de estar aqui hoje, é a segunda vez que eu venho aqui em Campina Grande. E, enfim, nessa primeira atividade eu queria aprofundar um pouco mais sobre a questão da Revolução Russa, que eu acho que é a Luta das Mulheres, que eu acho que lança bastante luz para pensar esse debate sobre feminismo e marxismo. Em primeiro lugar, eu queria também saudar as manifestações que tiveram ontem no Brasil inteiro contra a PEC 181, que é um ataque muito grande aos direitos das mulheres, o governo querendo obrigar as mulheres que tenham sofrido estupro a ter filhos, fruto de um estupro, ou seja, é um ataque muito grande, foi muito importante as manifestações que tiveram ontem e que vão seguir tendo em outros estados também. É uma luta que a gente tem que levar com muita força. E, bom, para começar um pouco, eu acho que é interessante a gente pensar, né, a gente está no centenário da Revolução Russa, particularmente na última semana foi o centenário da tomada do poder, né, exatamente. E eu acho que quando a gente conhece mais o processo da Revolução Russa, às vezes a gente fica um pouco em dúvida se a gente está 100 anos à frente ou 100 anos atrás do processo da Revolução Russa. Quando a gente vê os direitos e a revolução que significou, inclusive, na vida das mulheres, esse processo. A gente está falando de uma revolução que legalizou o aborto 56 anos antes dos Estados Unidos, que proibiu a perseguição aos homossexuais 50 anos antes da Inglaterra, que legalizou o divórcio 70 anos antes da Argentina e 77 anos antes do Brasil, num país onde negar um namoro pode te render 11 tiros na cara, como aconteceu com a jovem Nafaela algumas semanas atrás. Então a gente está falando de um processo que há 100 anos atrás fazia isso, uma revolução proletária que colocava esses direitos, conquistou esses direitos, com as mulheres trabalhadoras na linha de frente, né, para a vida das mulheres. Então por isso essa dúvida, se a gente está 100 anos atrás ou 100 anos, 100 anos à frente ou 100 anos atrás. E se essas recordações do processo da revolução, na verdade não são recordações do futuro, para a gente poder pensar como arrancar esses direitos que ainda hoje a gente não tem. Então, nesse sentido, como a Chimene colocou, a relação entre o marxismo e o feminismo se dá principalmente pela relação, por pensar o conceito de exploração e opressão, né, ou seja, como eles se relacionam muito profundamente na sociedade capitalista, ainda que a opressão seja anterior, né, mas no capitalismo a opressão, ela adquire um incremento superior justamente para aumentar as formas de exploração. Eu acho que a gente poderia citar somente três elementos que mostram um retrato muito concreto dessa relação entre exploração e opressão. Por exemplo, no Brasil, as mulheres negras ganham 60% a menos que os homens brancos. É um dado catastrófico, mas é a realidade, é assim. É a média salarial das mulheres trabalhadoras negras no nosso país. Mostra profundamente como o capitalismo se utiliza não somente da opressão de gênero, mas da opressão de raça para explorar mais, né. Também um outro elemento que a gente pode apontar com muita força é a situação da precarização do trabalho, que já vinha existindo com mais ou menos 14 milhões de trabalhadores e trabalhadoras precárias no Brasil, e que agora avança com um ataque muito grande, que é a lei da terceirização, mas que, se a gente for ver as estatísticas, é muito concreto que a precarização no Brasil tem rosto de mulher, tem rosto de mulher negra, tem rosto de mulher imigrante, tem rosto de mulher indígena. Ou seja, os setores mais oprimidos sendo colocados nos piores postos de trabalho, com os piores salários. Também é uma maneira de mostrar como a exploração se relaciona muito profundamente com a opressão. E o outro aspecto que eu acho que dá para colocar bem concretamente é a dupla jornada de trabalho. Existem estatísticas que mostram que as mulheres trabalhadoras têm uma jornada de cerca de 20 horas semanais a mais da jornada que cumprem nas fábricas, nos colégios, nos hospitais, enfim, em todos os locais de trabalho, com o trabalho doméstico, que é um trabalho socialmente necessário para a produção e para a reprodução, mas que, na realidade, é supostamente uma tarefa natural das mulheres. E, na realidade, essa estatística de 20 horas é somente uma estatística, porque todo mundo, quem conhece como é o trabalho doméstico em casa, sabe que ninguém bate o cartão, ninguém bate o ponto, não acaba nunca. Não é uma jornada delimitada, simplesmente nunca acaba. Então, é uma forma de perpetuar a opressão às mulheres também, e, particularmente, as mulheres trabalhadoras, que terminam tendo uma vida, deixando a vida no local de trabalho e em casa, também, no trabalho doméstico. Então, colocando um pouco esse ponto de vista do marxismo revolucionário, queria entrar um pouco mais na experiência da Revolução Russa, porque é um fato dizer que a Revolução Russa foi a maior revolução da história, da humanidade, mas também foi a maior experiência na libertação das mulheres. E essa faceta da discussão de gênero na Revolução Russa, nem sempre é a mais aprofundada nos debates. E é um elemento muito rico do processo revolucionário. Então, vou tentar mostrar um pouco o papel das mulheres na Revolução, em particular, em 1917, a revolução na vida das mulheres pós-tomada do poder, e também como que os grandes dirigentes e as grandes dirigentes do Partido Bolchevique tratavam esse tema não como um adendo, mas como uma questão central do processo da Revolução, na luta por uma sociedade comunista. Então, para começar, queria citar uma frase do Trotsky, que foi um importante dirigente da Revolução Russa, ao lado do Lênin, que ele dizia que para ser um revolucionário é preciso enxergar a vida com o olhar das mulheres. E eu acho que os bolcheviques conseguiram avançar nessa perspectiva, porque não significava um elemento somente de se colocar no lugar do outro, mas de ter uma estratégia para realmente libertar as mulheres. No texto, para construir o socialismo é preciso emancipar a mulher e proteger a maternidade, o Trotsky colocou o seguinte, a profundidade da questão da mulher está dada pelo fato de que ela é, em essência, o elemento vivente no qual se entrecruzam todos os fios decisivos do trabalho econômico e cultural. Ou seja, que num modo de produção capitalista, numa sociedade que é baseada na exploração do trabalho, uma sociedade dividida em classes e também patriarcal, as contradições dessa sociedade perpassam a vida das mulheres, nos seus avanços e retrocessos. E é nisso que residia os esforços na Revolução para libertar as mulheres economicamente do jogo do homem, com leis que protegessem a maternidade, mas também libertar as mulheres das tarefas domésticas, permitindo um novo horizonte, inclusive com o esforço de vários revolucionários e revolucionárias para que as mulheres passassem a ocupar postos de direção no Estado Operário e no Sovets, que eram os conselhos de delegados, que eram parte fundamental da auto-organização dos trabalhadores e das trabalhadoras para levar adiante o processo revolucionário. Então, para começar em 17, mais ou menos todo mundo tem um pouco essa ideia, no imaginário de que foram as mulheres a faísca da Revolução. A greve no 8 de março, em 17, elas decidiram comemorar de uma forma diferente, não da maneira convencional, com panfletos, reuniões, manifestações, etc., mas com greves que foram iniciadas pelas operárias têxteis naquele momento, exigindo pão, paz e liberdade. Isso culminou depois na abertura do processo revolucionário na Rússia. Na história da Revolução Russa, o Trotsky, ele conta esse processo, que inclusive teve um elemento que é bem interessante, que não foi chamado por nenhuma organização política, essa greve do 8 de março. Ele fala o seguinte, Era o Dia Internacional da Mulher. Os círculos social-democratas pretendiam marcar esse dia do modo tradicional. Reuniões, discursos, panfletos. Ninguém imaginou que este poderia ser o primeiro dia da Revolução. Nenhuma só organização chamou greves naquele dia. Apesar disso, na manhã seguinte, as operárias têxteis em várias fábricas saíram em greve e enviaram delegadas aos metalúrgicos pedindo apoio. Os bolcheviques concordaram. Então, foi um fato. As mulheres trabalhadoras foram a faísca da Revolução. Ou seja, se a gente for tentar estudar um pouco mais, a gente vai ver que esse processo, a direção da insurreição de fevereiro, foi levada adiante pelos operários e pelas operárias que já estavam sob a direção do Partido Bolchevique nesse momento. Mas teve um protagonismo muito grande das mulheres trabalhadoras que saíram à frente. Então, Trotsky fala que nenhuma organização estava falando do Partido Bolchevique também. O Partido Bolchevique também não chamou as manifestações das mulheres nesse momento. Mas, tampouco foi uma coisa totalmente espontânea, porque tinha uma preparação anterior muito grande. Eram trabalhadoras que participaram do processo de 1905, que foi o ensaio geral da Revolução. Eram trabalhadoras que estavam falando lado a lado das grandes dirigentes bolcheviques, que faziam um enorme trabalho de conscientização entre as mulheres trabalhadoras e também as camponesas pobres. Então, tinha todo um processo que vem, inclusive, com ondas de greves importantes desde 1912. Então, queria contar, inclusive, um pouco como que foi. Porque até o Trotsky coloca, né? As mulheres foram chamar os metalúrgicos, né? E aí você imagina, assim, não, foram lá nas fábricas, elas venham para a greve. Na verdade, foi um... Tem que acabar a guerra e a gente tem que lutar por pão para todos os trabalhadores. Então, os operários metalúrgicos, que foram as principais fábricas, que elas foram buscar apoio, tinham que parar de trabalhar imediatamente e assumir a luta revolucionária naquele momento. No começo da Revolução de Fevereiro, tiveram duas mulheres bolcheviques, a Nina Gadanova e a Maria Vidrina, que elas organizaram assembleias de trabalhadoras e esposas de soldados, greves no local de trabalho e manifestações massivas, buscaram armas para o povo, ao mesmo tempo em que garantiam a liberação dos prisioneiros políticos e estabeleceram unidades de primeiros socorros. A Nina Gadanova, ela se juntou aos bolcheviques em 1907, ela integrou grupos do partido no bairro de Viborg desde 1914 e trabalhou como secretária do jornal Rabotnitza, que era o jornal A Operária. Ela foi presa e enviada ao exílio em 1916, escapou, voltou a Petrogrado, onde conseguiu entrar numa fábrica metalúrgica. Quando Lenin volta para Petrogrado, em abril de 1917, ela integra a delegação operária de Viborg, que vai esperar ele na estação da Finlândia. O retorno do Lenin ali no momento das teses de abril, quando ele vem para tentar girar o partido em relação a todo o poder aos sovets, toda a organização da luta revolucionária rumo à tomada do poder em outubro. E durante a jornada de 23 a 27 de fevereiro, as trabalhadoras buscaram somar mais operários e ganhar mais soldados para o processo revolucionário. Elas chegaram a se colocar entre os trabalhadores e os soldados, pedindo para os soldados não atirarem nem assumirem o processo da revolução. Foi uma cena, um momento bem emblemático do processo revolucionário. E entre as mulheres bolcheviques que mais agitavam nesse processo, para tentar ganhar os soldados para a revolução, se destacou a Zênia Egorovar, que foi secretária do partido em Viborg também. Em 5 de março de 2017, a Ana Ulianov, outra bolchevique, escreveu no Právida, que era o jornal dos bolcheviques, o seguinte, sobre o Dia Internacional das Mulheres. O Dia Internacional das Mulheres, 23 de fevereiro, pelo outro calendário, foi declarado uma greve na maioria das fábricas e locais de trabalho. As mulheres estavam com um estado de ânimo muito militante. Não somente as mulheres trabalhadoras, mas as massas de mulheres que faziam enormes filas pelo pão e por querosene. Organizaram atos políticos, saíram às ruas, se mobilizaram até a Duma, com a demanda de pão, pararam os prólogos. Camaradas, para fora, gritavam com entusiasmo. Foram para as fábricas e convocaram os trabalhadores para que se somassem com a greve. De conjunto, o Dia Internacional das Mulheres foi um sucesso enorme que avivou o espírito revolucionário. Depois, entre fevereiro e outubro, aumentou muito a participação das mulheres na revolução. Em 18 de março, teve uma reunião de operárias de quatro grandes fábricas que fez um chamado a permanecer a mobilização, a luta pela revolução. No começo de abril, 40 mil mulheres se mobilizaram em Petrogrado, recusando-se a abandonar as ruas, até que se aprovasse o direito ao voto. E, finalmente, no dia 20 de julho de 1917, elas conseguiram arrancar do governo provisório, do Kerensky, a promessa de permitir o voto para todas as mulheres na futura Assembleia Constituinte. Quando o Lenin volta para a Rússia do exílio, a maioria das militantes bolcheviques de Viborg apoiaram o giro político que ele propunha nas teses de abril para reorientar o partido na luta contra a guerra, contra o governo provisório e pelo poder aos sovites. Em maio de 1917, 40 mil trabalhadoras de lavanderias na Rússia protagonizaram a primeira greve contra o governo provisório. Foi uma greve de mulheres que reivindicavam aumento de salário, oito horas de trabalho e melhores condições de trabalho. A dirigente bolchevique, essa bastante conhecida, Alexandra Polontain, teve uma dedicação enorme em apoiar essas greves, junto com a Sofia Gonxaskaya, também é uma outra bolchevique muito importante, que em 1905 fundou o primeiro sindicato das trabalhadoras de lavanderias, também que foi fundamental para essa greve em 1917 depois. Ela rodou, durante o maio de 1917, rodou várias lavanderias para juntar as trabalhadoras para conseguir fazer essa importante greve. Depois, quando algumas dirigentes bolcheviques que estavam exiladas, como Natália Samolóiva, a Krupskaya, a Stahl, voltaram para Petrogrado, elas não tiveram que começar do zero. Tinham várias mulheres bolcheviques que estavam fazendo esse trabalho, entre elas, uma muito importante também, Vera Slutskaya, que trabalhava como secretária do partido e propôs reeditar o jornal, a operária, e ela escreveu o seguinte, nessa primeira reedição do jornal, se uma mulher é capaz de subir num andame e lutar nas barricadas, então ela é capaz de ser uma igual na família operária e nas organizações operárias. Depois, em julho de 1917, o governo provisório, ele lança uma campanha reacionária de repressão contra os bolcheviques, buscando prender dirigentes como Trotsky, obrigando Lenin a passar para a clandestinidade, e para evitar que o governo desarmasse os operários bolcheviques, a condutora de trolebus e bolchevique, Alexandra Rodionova, de 22 anos, pegou a tarefa de esconder mais de 400 rifles num depósito secreto. Em outubro, quando os bolcheviques se preparavam para a insurreição, ela, essa jovem de 22 anos, que dirigia trolebus, teve a responsabilidade de que todos os trolebus carregassem as armas para sair do depósito, e ela foi a responsável pela distribuição das armas no dia 25 de outubro, no dia da insurreição, uma jovem mulher de 22 anos. Enfim, esses são alguns dos exemplos do papel que as mulheres cumpriram na linha de frente da Revolução. Ah, eu pulei só mais um exemplo que é muito bom também. Um bolchevique que foi muito importante, a Eugênia Bosch, ela, inclusive, depois permaneceu na luta contra o estalinismo, ela foi uma das grandes dirigentes da oposição de esquerda, ao lado do Trotsky. Ela desenvolvia um importante trabalho de agitação entre os soldados, e ela pegou uma tarefa muito difícil, que era fazer a agitação das ideias revolucionárias, das ideias da revolução, em um dos regimentos que era conhecido como a divisão selvagem, onde, inclusive, vários dirigentes falavam, meu, não vai aí, que o pessoal é muito bruto, vai ser muito difícil, é melhor você não ir e tal, e ela insistiu de ir. Foi lá, fez horas de discurso das ideias revolucionárias para ganhar os soldados para a revolução, e quando terminou, eles deram várias perguntas, e quando terminou, veio a Companhia Musical da Divisão pegar todos os instrumentos e escoltar a Eugênia Bosch até o carro para ela ir embora, cantando e gritando e agradecendo por ela ter vindo trazer as ideias da revolução proletária para eles poderem decidir que caminho iam seguir naquele ano tão emblemático como era 17. Então, esses são alguns dos exemplos, uma história pouco conhecida também das mulheres, nomes poucos conhecidos das mulheres na revolução, que se somam a vários dirigentes do Partido Bolchevique, a Alexandra Montaigne é mais conhecida, mas também Inês Sarmandi, a Krupskaya, Ana Ulyanova, Larissa Reisner, inclusive sobre a Larissa Reisner foi uma das que compôs o Exército Vermelho, e o Trotsky, na sua autobiografia, falava sobre a Larissa Reisner e dizia Passou sobre o céu revolucionário como um meteoro escaldante, proeminente no Exército Vermelho e na Revolução. Eram grandes dirigentes que compuseram o Partido Bolchevique, que batalharam também dentro do Partido Bolchevique, porque não é que todo mundo tinha acordo com todas as questões ou com a questão das mulheres, com a importância e com a centralidade que tinha, nada foi dado de bandeja, tudo foi conquistado pelas mulheres, mas também tinha uma ideologia no Partido Bolchevique que era colocar a luta das mulheres bastante no centro. Essas trabalhadoras e essas dirigentes foram fundamentais. A Krupskaya, ela escreveu em um dos jornais, para delimitar bem claramente a visão que as dirigentes bolcheviques tinham em relação à luta das mulheres, ela colocou o seguinte, As mulheres da classe operária constatam que a sociedade atual está dividida em classes. Cada classe tem seus próprios interesses. A burguesia tem os seus, a classe operária tem outros. Seus interesses são opostos. A divisão entre homens e mulheres não tem grande importância para as mulheres proletárias. O que une as mulheres trabalhadoras com os trabalhadores é muito mais forte do que o que os divide. Ou seja, obviamente tinham mil contradições e a classe operária também é perpassada por todas as opressões. Hoje em dia, racismo, machismo, LGBTfobia, etc. A questão era pensar o que une a classe operária como classe fundamental do ponto de vista da revolução, do papel que cumpre na produção e como ter uma ideologia que possa avançar no sentido de defender os setores mais oprimidos. A revolução russa é um exemplo categórico desse ponto de vista. Então, nesse sentido, eu queria entrar um pouco qual era a visão dos bolcheviques em relação ao processo de libertação das mulheres. A visão dele se apoiava em quatro princípios básicos, digamos assim. União livre, independência econômica, socialização do trabalho doméstico e desaparecimento da família. Eram esses quatro preceitos fundamentais para a libertação das mulheres. Então, sobre a questão da união livre. O pensamento deles apontava que o amor deveria se basear na atração e no respeito mútuo, livre de restrições e dependência econômica. Nenhuma pessoa deve ser obrigada a se manter num relacionamento no qual o amor não exista ou onde ela foi violentada ou abusada. Os revolucionários, inclusive, debatiam quanto tempo poderia durar uma união assim. Uma vida inteira, alguns anos, alguns dias, algumas horas, seria uma decisão de cada pessoa. Não seria uma imposição. Um sociólogo soviético escreveu o seguinte, nesse sentido, né? A duração do casamento vai ser definida somente pela mútua vontade dos esposos. E é uma coisa que, enfim, todo mundo conhece alguém que está morando no mesmo apartamento que a outra pessoa por condições financeiras, muitas vezes, porque não tem dinheiro para se separar, porque as mulheres ganham salários menores, porque tem filhos, ou seja, mil e um motivos externos ao sentimento. O que os bolchevites queriam fazer era tirar esses elementos externos para poder permitir a união livre e avançar. E a união livre não era necessariamente o amor livre, num sentido mais pleno. Era a união livre no sentido de permitir o divórcio, porque, enfim, na legislação lussa, o divórcio era proibido. Então, você casou com alguém, passou uma semana, se arrependeu, não tem o que fazer. Está na lei, vai ter que ficar com aquela pessoa com a base da vida. Então, era um direito elementar, assim, para a liberdade das mulheres. Mas, para isso ocorrer, para poder existir união livre, divórcio, tudo isso, era necessário emancipar as mulheres da dependência financeira dos homens através do trabalho assalariado, ou seja, para as mulheres entrassem na produção. Era necessário o direito ao divórcio, mas a capacidade de se sustentar. porque muitas mulheres não se separavam porque dependiam financeiramente. Então, para poder se separar, as mulheres têm que poder ter salários iguais e ser economicamente independente. ou seja, ter acesso a um salário independente dos homens. A participação na força de trabalho daria para as mulheres uma independência dos homens e também apresentaria para elas um mundo mais amplo para além do mundo dentro de casa. Que é você fazendo todas as tarefas domésticas, etc., sem tempo para ter vida política, vida sindical, vida social ou a vida que queira ter, a vida que decida ter. Para conseguir isso, era necessário a socialização do trabalho doméstico. Trabalho realizado pelas mulheres sem nenhuma remuneração, que é o cuidado para as crianças, a lavagem das roupas, a limpeza da casa, fazer a comida, mas também vem um monte de outros serviços que vão surgindo, tipo cuidar dos idosos, se alguém fica doente, o sistema de saúde pública muito ruim e termina as mulheres cuidando dos doentes da família também, ou seja, tudo um serviço que vai recaindo sobre as costas das mulheres. A ideia dos bolcheviques era transferir esse trabalho do âmbito privado para o âmbito público, social. As pessoas deveriam se alimentar em restaurantes comunitários, lavar suas roupas em lavanderias públicas e ter creches em todos os bairros para as crianças poderem ser cuidadas. Isso levaria ao definhamento da família, porque no pensamento deles, a partir do momento que a família deixa de ter uma função econômica, não seriam mais necessárias leis para regular a família. As pessoas se juntariam ou separariam conforme elas quisessem, apenas pela vontade. Não teria necessidade do casamento. As crianças seriam cuidadas e criadas independentemente dos pais serem casados ou não. Ou seja, a família como instituição, não sentimentos, mas a família como instituição não fariam mais sentido. E, nesse sentido, entre os bolcheviques tinha uma expectativa muito grande de que a família acabasse. assim, porque, enfim, para eles era um, para os bolcheviques, para os bolcheviques era um elemento muito marcante o problema do trabalho doméstico. O Lenin, inclusive, sempre fazia discursos colocando o quanto o trabalho doméstico enfim, atrofiava as mulheres dentro de casa, não permitia as mulheres terem uma vida pública e tudo mais. tinha um economista soviético chamado Preobagens que ele falou o seguinte, a única solução segundo, a única solução para libertar as mulheres um passo fundamental para a libertação das mulheres seria um grande caldeirão público que substituísse as panelas das casas. Que era uma imagem metafórica para, ou seja, tirar de dentro do ambiente privado. Nesse sentido, esse regime soviético ele não tinha ainda um mês de existência quando ele publicou um decreto que o governo provisório inclusive não tinha sido capaz de elaborar estando oito meses no poder que foi a lei do divórcio. Enfim, particularmente o divórcio pelo consentimento mútuo. A Wendy Goldman no livro Mulher Estado Revolução ela descreve um pouco esse momento depois quando se avança para um código diretamente. Em outubro de 1918 menos de um ano depois da chegada dos bolcheviques ao poder o Comitê Executivo Central do Soviet o mais alto órgão legislativo ratificou um código completo do casamento da família e da tutela. O código captou em lei uma visão revolucionária das relações sociais baseadas na igualdade das mulheres e no definhamento da família. Se a gente for pensar desde uma perspectiva comparativa esse código de 1918 ele se adiantava profundamente à sua época. Era um código que varreu séculos de leis de propriedade e privilégio masculino sobre as mulheres. Era uma luta também contra o poder da igreja na vida das mulheres. Não se promulgou nenhuma legislação parecida em relação à igualdade de gênero divórcio e a liberdade das mulheres nem na América nem na Europa. Mas apesar dessas inovações radicais eles apontavam os juristas e as juristas que fizeram o código que essa legislação não era socialista era uma legislação transicional. Ou seja levando em consideração que era um código que preservava o registro matrimonial a pensão alimentícia o subsídio das crianças enfim tudo isso eram elementos que ainda eram transitórios do ponto de vista da unidade familiar. Ou seja não era uma lei revolucionária desse ponto de vista porque a ideia seria justamente não existir nada disso. O Alexander Goibar que tinha 34 anos e foi quem elaborou essa maioria das leis que estavam nesse código ele falava o seguinte o poder proletário elabora seus códigos e todas as suas leis dialeticamente para que cada dia da sua existência deles mire a necessidade de existirem. Ou seja o objetivo da lei era não existir mais era esse o objetivo mas teria que ter um processo de transição e isso era muito importante em relação à luta das mulheres porque tinha bolchevites que enfim acharam um absurdo do código na realidade porque falaram escuta nós tomamos o poder fizemos tudo isso e agora vocês querem fazer um código do casamento não tem que acabar o casamento tem que acabar a família como se fosse uma coisa ultra mecânica e na realidade o Alexander Goibar que foi quem elaborou o código ele falava não a gente não pode ignorar o fato de que pós a tomada do poder as práticas patriarcais continuam na nossa sociedade e decretar por um decreto revolucionário o amor livre significa que vai ser amor livre somente para os homens que as mulheres não vão ter nenhum tipo de segurança e de possibilidade de ter uma vida plena então o código era um código de proteção a luta das mulheres também por isso era transicional enfim de longe uma das legislações mais progressistas da história da humanidade o direito ao aborto também foi um direito muito importante que foi concedido às mulheres foi por um decreto escrito pela Alexander Goibar O Estado Operário também foi o primeiro Estado no mundo inteiro a colocar fim à perseguição à homossexualidade só para ter uma ideia em 1921 quando o médico Magnus Hirschfeld organizou um encontro internacional para a reforma sexual com cientistas do mundo inteiro que viam com preocupação a criminalização dos homossexuais o principal exemplo de legislação colocado nesse encontro de médicos foi o da Rússia Soviética por terem abolido do ponto de vista das leis a perseguição aos homossexuais nós estamos falando de uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás e hoje em 2017 a Justiça Federal aponta para dizer que ser LGBT no Brasil é doença então 100 anos antes ou 100 anos depois é aquela ideia anterior mas como era essa questão de transição o próprio Partido Bolchevique apontava que todas as medidas que eles fizeram que é um avanço enorme na realidade eram completamente insuficientes porque a igualdade perante a lei não é a igualdade perante a vida para isso era necessário um processo de revolução dentro da revolução era necessário uma batalha dentro inclusive das massas proletárias e camponesas que mantinham o preconceito que estava enculcado durante décadas e décadas na vida das pessoas na forma como as pessoas se relacionavam e para isso era necessário essa revolução dentro da revolução mas também era necessário para libertar as mulheres avançar no processo a nível internacional não era possível um socialismo num só país era necessário avançar no processo internacional mas ao mesmo tempo que tinha uma batalha muito grande pela planificação da economia pela socialização das tarefas domésticas esse novo código da família da tutela do casamento e pensando que sim tudo isso no meio do comunismo de guerra onde enfim era combater a fome nas cidades era combater as mortes pelo frio era combater os ataques dos imperialismos que queriam esmagar a revolução para não permitir que se alastrasse por outros países enfim era uma situação dramática e eles estavam discutindo amor livre inclusive no meio disso tudo eles também buscaram a ânsia por concretizar o grande sonho do que era uma sociedade comunista corria muito fortemente pelas veias bolchevites e eles buscaram também fazer medidas muito concretas em relação a elevação da cultura e da educação porque era um elemento muito fundamental para a libertação das mulheres a Rússia era muito atrasada do ponto de vista econômico mas também do ponto de vista cultural das máscaras então a revolução Rússia empreendeu uma revolução pedagógica sem precedentes na história da humanidade todos os cidadãos que sabiam ler e escrever foram mobilizados num gigantesco plano de alfabetização publicaram coleções populares dos grandes clássicos da literatura russa para serem vendidos a preço de custo para não ficarem restritos aos ciclos aristocráticos mas para chegar na grande massa da população definiram a escolaridade mista definiram a educação caráter politécnico coletivo aboliram as provas decretaram que as escolas fossem regidas por soviets de estudantes professores e funcionários e em poucos meses da tomada do poder proclamaram a gratuidade do ensino universitário no livro da Wendy Goldman ela conta também desse ponto de vista a vontade que tinha de questionar hierarquias de todo tipo na revolução então tinha bolcheviques que diziam que as pessoas tinham o direito de escolher o próprio nome não podia ser uma imposição dos pais chegaram a ter experiências de orquestra sem maestro por exemplo e chegaram a debater ainda que não tenha sido implementado a construção de cidades autogovernadas por crianças com a ajuda de pedagogos e trabalhadores da saúde para libertar as crianças da opressão dos pais foi uma das ideias que surgiu imagina que nem todo mundo tinha acordo mas imagina que eles estavam no meio de um processo revolucionário e começavam a pensar esse tipo de ideias esse tipo de criatividade que o processo revolucionário liberava para pensar a humanidade ou seja ter a audácia de destruir o capitalismo significa ter a audácia de construir um mundo novo também construir um mundo novo significa pensar todas as formas de organização social que possam ser muito melhores do que o capitalismo relega para a gente atualmente e tinham muitas polêmicas também em relação a como seria o amor livre de fato essas mulheres realmente tinham o direito de fazer o que bem entendesse do ponto de vista da sua vida pessoal bom essa todo esse processo como eu coloquei anteriormente essa ideia de que era um estado de transição e de que era totalmente insuficiente era uma visão concreta de que a tomada do poder era somente 10% do processo da revolução ou seja a luta de classe seguia pós tomada do poder e toda a necessidade de ser uma revolução internacional e a necessidade de ter um processo de revolução dentro da própria revolução isso era a visão principalmente colocada pelo Trotsky em luta política com a visão do estalinismo na realidade que defendia que na realidade era suficiente o socialismo em um só país que a tomada do poder já era 90% já tinha feito muita coisa e na realidade tinha pouca coisa a se fazer depois então nesse sentido então nesse sentido pra mim é muito importante essa visão de que o pós tomada do poder é só 10% do processo revolucionário que era um estado de transição que a revolução tinha que se dar a nível internacional também pra pensar os esforços que tinham naquele momento uma batalha concreta no seio da classe operária pra enfrentar essas situações porque como vários bolcheviques colocavam o patriarcado não tinha deixado de existir com uma revolução apenas então os dirigentes revolucionários davam batalhas também nas fábricas e nos bairros pra dizer todos os trabalhadores que queiram verdadeiramente a revolução tem que batalhar pela libertação das mulheres é uma tarefa fundamental pra libertação da humanidade bom como eu tinha colocado inteiramente todos os sonhos dos bolcheviques se chocaram bastante com uma dura realidade pra levar adiante essa revolução pelas condições materiais pelos ataques imperialistas e pela própria burocratização que sofreu o processo revolucionário era a partir de 24 só pra citar um pouco o que foi esse processo de burocratização que mostra a centralidade da luta das mulheres também porque foi também no âmbito da questão das mulheres que se retrocedeu muito com a burocratização então a partir de 1926 se instituiu novamente o casamento religioso como única união legal mais tarde se aboliu o direito ao aborto junto com a supressão da sessão feminina do comitê central e seus equivalentes nos diferentes níveis de organização partidária em 34 se proibiu a homossexualidade e a prostituição se converteu num delito não respeitar a família se converteu numa conduta burguesa Stahle declarou em 1936 o aborto que destrói a vida é inadmissível em nosso país a mulher soviética tem os mesmos direitos que o homem mas isso não é exime do grande nobre dever que a natureza lhe assinalou é mãe da vida enfim essas questões eram parte de combater as ideias libertárias do início da da revolução inclusive a mulher que tivesse mais de 10 filhos ganhava uma medalha de mãe heróica nesse momento era todo um incentivo de volta ao lado era o contrário da retirada das mulheres no sentido de ter uma emancipação na vida enfim depois o estalinismo perseguiu muito fortemente Trotsky e importantes dirigentes mulheres como Eugênia Bosch Nedadja Yoff e a Tatiana Miekova para citar algumas bom para ir terminando algumas algumas lições para hoje assim A revolução além de gol de manteiga aqui no Brasil recentemente ela falou a revolução é aquele momento onde a gente pensa que tudo é possível tudo que o capitalismo impõe a cada dia que seja uma derrota para as nossas vidas num processo revolucionário tudo parece possível e contando e estudando um pouco o processo da revolução russa e o quanto que eles reafirmavam que era transitório que era episódico que o comunismo ainda não tinha chegado se fizeram tantas coisas imagino que seria uma sociedade comunista de fato e eu acho que o importante é ver que se tratava de uma luta incessante arrebatadora e permanente para as mulheres serem verdadeiramente livres no seu sentido mais pleno era uma batalha científica era uma batalha econômica pelas condições materiais para que as mulheres fossem libertadas dessa opressão que tanto o capitalismo se utiliza e foi uma batalha que foi levada seriamente pelo partido bolchevique e mostra um caminho do marxismo revolucionário como uma ferramenta para a luta das mulheres e eu acho que essas lições são muito atuais para hoje em primeiro lugar a lição de que a luta das mulheres precisa ser anticapitalista não é possível nenhuma mulher se emancipar plenamente numa sociedade que é baseada na exploração de outra pessoa e a centralidade da classe operária não se dá porque exista algum tipo de fetiche com a classe operária ou por considerar que a classe operária seja um poço de bondades porque eu não sei da classe operária nos sindicatos em todos os lugares a gente vê as pressões do preconceito do patriarcado do machismo do racismo e de todas as contradições que existem na sociedade atravessam os setores da classe operária mas porque a classe operária tem um papel fundamental nos meios de produção ou seja quem pode tomar os meios de produção quem pode parar as fábricas parar o metrô parar os ônibus parar os hospitais parar todos os lugares levantando com muita força também a bandeira do conjunto dos setores oprimidos que compõem na anatomia mais profunda da classe operária as mulheres negras e os trabalhadores negros também nesse sentido se a gente for pensar o movimento feminista hoje eu acho que a gente tem que também apontar um pouco enfim a gente está num momento muito efervescente do movimento feminista vindo de um fenômeno internacional com muitas mobilizações que eu acho que é muito importante e recoloca com muita força o debate de estratégias também para pensar acho que essa é a atualidade da revolução russa e se a gente for pensar um pouco o processo da segunda onda do movimento feminista na realidade tem uma feminista norte-americana chamada Nancy Fraser que ela coloca um questionamento a essa segunda onda a setores do movimento feminista da segunda onda porque ela aponta que uma parte do movimento feminista da segunda onda terminou não conseguindo apontar uma estratégia que pudesse transformar o conjunto da sociedade ou seja que a luta por conquistas e por direitos saudáveis em si mesmos e a gente tem que lutar o tempo todo porque só querem tirar direitos da gente na realidade se ele se esvazia do seu conteúdo radical e transformador da sociedade ele pode terminar fortalecendo também a própria estrutura atual vigente com a cooptação da luta dos setores oprimidos para tentar mostrar um capitalismo um sistema capitalista mais rosa mais LGBT mais da luta negra que na realidade não querem transformar as nossas vidas mas querem perpetuar essa sociedade de dominação mas pela força da luta das mulheres dos negros e dos LGBT tem que conceder coisas que antes não concediam porque enfim não porque davam uma correlação de forças diferente então eu acho que é muito importante pensar isso nesse sentido com essas lições a revolução brasileira a gente pensar a revolução brasileira a partir da revolução russa a revolução brasileira vai ter o enorme desafio de com esse mesmo método científico de buscar a libertação econômica as condições materiais para libertar os trabalhadores as mulheres vai ter que pensar como acabar com o racismo estrutural que existe no nosso país onde as mulheres negras recebem 60% a menos que os homens brancos onde 18% das mulheres negras são empregadas domésticas porque as mulheres ricas resolveram o problema do trabalho doméstico contratando empregadas na sua maioria na sua maioria negras no Brasil ou trazendo as filipinas essa foi a resolução das mulheres da classe dominante para o trabalho doméstico que elas não têm que fazer então nesse sentido enfrentar esses problemas e resistir a um dos maiores retrocessos que a gente está a ver no nosso país que é essa reforma trabalhista que significa dizer para todas as mulheres trabalhadoras inclusive os mesmos que defendem a vida em nome da morte das mulheres por aborto com destino essas mesmas pessoas estão dizendo que os nossos filhos vão poder morrer ou ser contaminados com a reforma trabalhista que legalizou o trabalho das mulheres grávidas deslactantes em locais insalubres essa é a defesa da vida a vida deles e não a nossa a nossa vida não vale nada para essas reformas e enfrentar esses ataques enfrentar esse governo golpista esse golpe institucional que a gente viveu no nosso país sem perdoar os golpistas inclusive como coloca o PT hoje reafirmando sua estratégia de conciliação de classes que não levou o país a uma melhoria concreta e profunda que era uma política de conciliação e não de ruptura com o sistema capitalista como mostrou o caminho da revolução russa que a gente tem que tirar lições para hoje creio que coloca uma tarefa fundamental para a nossa luta nesse momento nesse sentido é importante reafirmar que não podemos almejando contemplando o que foi a revolução russa tratar como uma coisa do passado como uma coisa contemplativa nostálgica como uma coisa que ficou no passado não mas tirar lições para hoje para o agora porque as mulheres continuam sendo atacadas as mulheres continuam morrendo só que a gente precisa lutar por um novo mundo para lutar por um novo mundo a gente vai ter que destruir o velho mundo que é esse que a gente vive hoje e para isso a gente precisa de uma estratégia uma estratégia concreta que levante a bandeira da classe operária mas também levante a bandeira dos setores oprimidos com toda essa centralidade nesse sentido para terminar eu acho que essas são as ideias fundamentais que eu queria apresentar a história da revolução russa é uma história apaixonante traz muitas lições para hoje e enfim lutar por uma nova sociedade uma sociedade livre de toda a exploração e opressão acho que é a nossa grande tarefa e para como dizia o Karl Marx lutar por uma sociedade sem exploração sem opressão para apanhar a flor viva da vida obrigada a flor viva da vida e aí a flor viva da vida e aí a flor viva da vida e aí a flor viva da vida